Quando passo pela rua que te vejo Já não sinto mais desejo Já não sinto mais amor As lembranças do que fomos são tão poucas Já não dá e como doía Quando você me deixou Como a vida é engraçada A gente ri e depois chora Diz até que quer morrer E depois que a dor passa o jogo vida Na verdade essa taça é de quem amou demais Foi você quem me deixou Eu sofri a dese Chorando até pedi adeus Para lhe trazer de volta Hoje não te quero mais Dizem que o talento a gente já nasce com ele E a gente confere quando a gente está ao lado de uma pessoa que tem muito talento Ao exemplo da rainha da seresta Lila Está aqui com a gente para a gente conversar Bater um papo bem especial E conhecer um pouco da carreira profissional Desta grande e talentosa Da música nostálgica Lila, como é que surgiu a música na sua vida? A música já foi na infância mesmo O gosto pela seresta já vem de 7, 8 anos de idade Quando eu já escutava na velha vitró O Teixeirinha Já aos 15 anos eu me apaixonei pelo repertório de Vicente Celestino Algumas músicas dele que eu tenho gravado E tenho feito bastante sucesso Então já vem da infância mesmo E a família, como é que foi? No momento, chegou a apoiar quando você quis seguir essa carreira artística? Ah, com certeza Isso, o sonho do meu pai Era que a gente tocasse algum instrumento Minha irmã mais velha Ele deu uma sanfona para ela E ela tocou algumas valsas, algumas coisas E ele ficou muito triste Porque ela trocou a sanfona por uma radiola E aí quando eu já com uns 13 anos Aí eu quis um violão Juntei uma grana Aí quando eu fui comprar Só tinha a metade, né? Então eu cheguei em casa triste e tal Aí minha irmã, essa que vendeu a sanfona Aí da Sema Falou E aí, não comprou o violão por quê? Eu falei Ah, só tem a metade Ainda não dá para comprar Ela disse Falta quanto? Eu disse que a metade Ela disse Então vai comprar agora Que eu vou dar a metade Papai vai dar a metade Aí o papai disse É, vou comprar, né? Vai ser mais Aí daí eu fui Comprei o violão e tal E comecei a aprender sozinha mesmo Aquela coisa que já vinha da minha vontade de infância E infelizmente meu pai não chegou a me ver cantando Acho que ele me viu cantando uma música Aprendendo, né? Que é insuportável você estar perto de alguém que está aprendendo violão Ele não chegou a me ver, né? A fazer o sucesso que graças a Deus vinha fazendo hoje Mas eu... Aquela vontade que ele tinha de ter o filho artístico e tocasse para as visitas quando chegasse lá em casa Eu estou fazendo até hoje Como é que foi para você a emoção do primeiro show? Estar em contato direto com o público? Bom, o primeiro contato com o público foi aquela coisa das pernas tremerem mesmo Você procurar uma cadeira para sentar mesmo, né? O primeiro contato que eu tive com o público foi na casa da Sereste, lá em Serra Talhada E o pessoal estava fazendo um show lá E eu fui... Eu tocava violão escondido e nem a minha família ainda sabia, né? Então, quando foi... Nessa Sereste lá, uma colega minha lá falou lá O pessoal me convidou para fazer uma música Quando me chamaram no microfone eu fui tremendo Aí cheguei lá, já estava lá e falei Dá um lá maior aí Aí ele deu um lá maior Aí eu comecei cantando relógio Por que não paras relógio? Não me faças padecer Aí o pessoal todo me aplaudiu de pé Aí ele me aplaudindo e as pernas não aguentavam, né? E daí, quando eu fui no outro dia O pessoal chegou comentando lá com a minha mãe Que tinha acontecido isso e tal, tal, tal Aí minha mãe... E eu tinha um violão, o meu primeiro violão Esse que eu tenho guardado também até hoje E aí minha mãe... Aí eu... Minha mãe disse Ah, tá tocando bem, não sei o que Ah, vou comprar um violão novo, né? Oxe, outro sonho para mim, né? Aí... Você vai lá... Aí comprei o violão que eu queria Do jeito que eu queria Ela pagou em dez vezes Mas foi o que eu queria E... Esse foi o meu primeiro contato, assim E desde o começo Minha família sempre tem dado essa força, né? E... Profissionalmente Já foi... Um pouco mais para frente Agora, Lila A gente sabe que a vida de artista Não é fácil Muitas dificuldades Principalmente Em décadas passadas Como é que foi para você Enfrentar todo esse desafio Na sua vida Principalmente para chegar Onde você chegou hoje? Eu costumo dizer Que eu sou uma pessoa Abençoada por Deus, né? Eu... Eu... Lógico que a gente tem Sempre dificuldades Mas eu sou uma pessoa muito... De muita fé E acredito que aquilo só vem Para a gente Na hora que é para ser E na hora que Deus quer E na hora que você merece E eu tenho feito muitas amizades E... E graças a Deus Durante esse tempo Que eu... Eu... Comecei a cantar Fazer voz e violão Que eu comecei realmente Aqui em Salgueiro No Bar Central Com Alvani E... O... Com amizades Com carinho Dos amigos Dos fãs Né? Que vem me... Que realmente Vem me trazendo Para o lado profissional Então... Eu... E também De locutores Né? De rádios Que sempre Me deram aquela força Aquele apoio Eu... Graças a Deus Tive bons Bons amigos E... E... E a fé Né? Também Graças a Deus Vem Levando aí Até hoje Você falou na questão do rádio Como é que foi para você Quando ouviu pela primeira vez A sua música tocando no rádio? Nossa É... É emocionante Né? A gente Às vezes Até hoje Para mim Eu fico emocionado Quando vou viajando Que eu ligo o rádio Que eu estou Que eu escuto uma música minha Já passo na rádio Que está tocando Já faço uma visita É... Até hoje É... É... É gostoso Você sentir Que as pessoas Tenham carinho por você Que você De qualquer forma Passa esse carinho Para... Para... Para esse público Até hoje É a mesma emoção Mas a primeira vez Realmente A gente nunca esquece Fica parecendo um sonho Parece que você está sonhando mesmo Agora Leila A gente sabe Que na década de 80 Você estourou realmente Muito sucesso Em todo o Nordeste Todo o canto Todo mundo queria Ouvi-la Todo mundo queria Participar também Do seu show E qual a receita Para permanecer Tanto tempo Com sucesso Que ainda você Ainda continua Com esse mesmo sucesso Da década de 80 Como é que dá Para administrar Tudo isso aí E permanecer No mercado É... É... É o que eu venho Sempre dizendo Para o pessoal Sempre me faz Essa pergunta Eu sempre tenho dito Que... É... Eu nunca mudei O meu jeito De ser Nunca... O sucesso Nunca me subiu a cabeça Eu nunca deixei De ser A mesma Leila Que tocava lá No banquinho da praça Que tocava no Badiavani E que toco E já lutei Várias casas de show aí E para mim É o mesmo carinho O mesmo respeito Que eu tenho Pelo público Desde o começo E... E é isso Eu tenho feito É... Eu tenho apenas Seguido O que deu certo Respeitando A... A... O... Carinho Que o público Me tem E retribuindo Na mesma intensidade Sempre Parceria Geralmente eu posso dizer Que isso é uma parceria Leila e público Eu sempre gravo O que o meu público Me pede Sempre... Tô... Tô sempre interagindo E ouvindo O que eles querem Que eu faça Entre tantas Em seu repertório Qual a música Que não deve Faltar no seu show Que é mais solicitada Mais pedida Bom... Entre... Várias que tem Que não pode sair Não é bebendo Que é a música Que eu gravei No meu segundo CD Que é Não Bebas Mais Não E o pessoal chama a música E já mudaram o nome Não é bebendo Eu já sei que é aquela lá Essa é uma música Que eu não me lembro De eu ter feito algum show E não tenha cantado ela Então... Essa com certeza O Ébrio Também Uma música também Que me ajudou também Muita... Nessa carreira de ser esteira E graças a Deus É meu sucesso Que coração tá ocupado Que é de minha autoria Que foi a moedinha Número 1 A música que estourou mesmo Fora daqui Em vários estados Agora, Leila Eu te pergunto A gente sabe De todo sucesso Que você tem Que você faz Que você continua ainda Cantando e encantando A todos Pela sua voz Belíssima Por esse repertório Que você tem E que agrada Um público realmente Não somente Da boidade Mas também Aquelas pessoas mais jovens Também gostam Da sua música É uma música Que é cantada De uma forma Que as letras Dizem muitas vezes Aquilo que a gente quer dizer E muitas vezes Não temos coragem Eu te pergunto Durante o seu show Já aconteceu assim Algum caso de amor Lá no público Através de um show seu Você tem alguma história Nesse sentido? Tem Tem vários Muita gente Tem Tem Eu fiz um show Agora há pouco tempo Lá em Prata Na Paraíba Tem Uma criancinha Ela acho que Que está com Nove anos De idade Que ela Ela me chama De tia Porque Foi numa Celeste Minha Que os pais Conhecer Casaram E Tiveram filhos Participando Da minha Celeste Que ótimo Você chegou A se inspirar Em alguém Durante esse Seu trabalho Durante esse percurso Da sua carreira artística Bom A gente sempre Se espelha Naquilo que a gente gosta Eu sempre Eu tenho Um 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 gosto Um As pessoas Que eu Que eu me espelho Eu gosto muito Do Fagner Gosto muito Da Da Roberta Miranda Inclusive o pessoal Já Já tem Essa 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 parte No show Que eu canto Roberta Miranda Que o pessoal gosta É Que pra mim também É maravilhoso Porque eu adoro Ela É uma grande cantora Uma grande compositora E A gente vai se espelhando Nessas pessoas Que Que Toca o coração Que Que canta A boa música Então Roberta Fagner Bethânia Né E Temos Vários Assim Ângela Maria Sou apaixonada Por Ângela Maria Edith Veiga Né Que eu tô agora Tô gravando Um novo CD Mas Em maio Vai tá saindo Só o de Seresta Que eu vou trazendo Um repertório De Edith Veiga Que eu Conheci há pouco tempo O repertório dela Maravilhoso E é por aí A gente vai Pesquisando E aprendendo A gostar Da Da boa música Eu aprendi de você Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Pode beber Pode fugir Para onde quiser Que mesmo assim Lembrarás de mim Aonde estiver Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Lila, o passado Saudade Presente E vivendo E o futuro? O futuro É como dizem A gente vive O dia de hoje E a gente Vai preparando O dia de amanhã Hoje, né? Mas só Deus pertence Então O futuro Para mim Começa hoje E fica Como se Só Deus Que sabe Mais que o futuro Que a gente Continuar Fazendo isso aí Por mais um bom tempo Mais vontade Terás de me ver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você beber Que mensagem você deixa Para quem está começando Ou que pensa começar na música? Que não desista, né? Os obstáculos A gente vai achar Em qualquer profissão De músico É um pouquinho mais Mais apertado Mas Se você gosta E sabe Que você tem talento Tem que ir em frente Se você acreditar Em você mesmo Isso é Com certeza Vai em frente Agora, Lila Para a gente Concluir a nossa matéria Eu gostaria de saber Você vai fazer um show Agora Um show especial Que é com o pessoal Da Pastoral Carcerária Me fala um pouco Como é que vai ser esse trabalho É um show beneficente Então A gente vai estar Junto com a Pastoral Carcerária Fazendo esse show Para ajudar Os nossos irmãos Que estão lá Encarcerados E realmente A gente tem Feito esse trabalho Parceria Ajudando As pessoas As pessoas Que necessitam De ajuda Esse show Não era para ser O lançamento agora Porque a gente está Gravando dois CDs Então está saindo um Que é saudade da minha terra Que a gente está lançando Nesse show Por conta De a gente fazer Esse show Em benefício Para ajudar A Pastoral E a gente está Lançando o primeiro Sábado agora Se Deus quiser A gente espera Um público lá Para lotar Para que Não só O sucesso Da festa Mas o sucesso Para o fim Que a gente está Querendo Que é ajudar O pessoal Para ajudar O pessoal Que da Pastoral Carcerária Que batalha bastante Para ajudar Os nossos irmãos Queremos te agradecer De uma forma Muito especial Desejar Mais sucesso ainda E que a gente Possa encerrar Essa entrevista Com o sucesso Do seu novo trabalho Hoje eu estou Muito mais triste Com saudades Da minha terra querida Dos meus pais Que há muito tempo Me esperam E junto a eles A vida é mais vida As cartinhas Que recebo Dos amigos São testemunhas Do pranto Que derramo Que saudade Do amor Que ela ficou O seu nome A todo instante Eu chamo Hoje eu estou Muito mais triste Ai Não vejo a hora De voltar Na minha terra Ai Dos meus pais Que amando Ai Saudade Por favor Me leva Porra Porra aí Porra aí Tá aí Começamos aqui Batemos um papo Com a gigante Da voz romântica A rainha da sereste Lila Muito obrigado Lila Valeu meu querido Obrigado a vocês aí Da TV Web Com certeza a gente vai estar Divulgando Isso é uma maravilha E agradeço a vocês Esse carinho E a oportunidade De estar aqui Mostrando o nosso trabalho Ai Não vejo a hora De voltar Na minha terra Ai Saudade Por favor Me leva